Oi, queridos alunos, chegamos em mais uma questão de raciocinológica. Vamos ao anunciado. Vamos lá. Questão 4. A e B podem forrar uma casa em 4 dias. B pode forrá-la sozinho em 12 dias. Em quantos dias A poderá forrá-la trabalhando sozinho? Vamos à solução? Vamos lá. Retornando para a solução. Solução. Nós temos duas pessoas trabalhando nesse serviço. Ele diz que B pode forrar a casa sozinho em 12 dias. Eu quero saber em quantos dias A forra sozinho essa casa. Então, vamos imaginar o seguinte. A forra sozinho em X dias. Então, A forra sozinho em X dias. E é o X que eu quero encontrar. Ele disse que o B forra a casa sozinho em 12 dias. Então, B forra essa casa sozinho em 12 dias. Em 12 dias. E a última informação é que A e B juntos. A e B juntos. Então, A e B juntos. Juntos. Eles forram a casa em 4 dias. Forram em 4 dias. Em 4 dias juntos. Então, em quantos dias A forra sozinha essa casa. Vamos pensar o seguinte. A forra a casa em X dias. Ora, em um dia. O que acontece em um dia? Em um dia. Mantenha atenção em um dia. Se A forra a casa em X dias. Em um dia, que fração da casa ele forra? Ele forra 1 sobre X da casa. Agora, B forra a casa em 12 dias. Em um dia, que fração B forra? Forra a 1, 12 avos da casa. Juntos. A faz 1 sobre X. B faz 1 sobre 12. Juntos. 1 sobre X mais 1 sobre 12. Mas ele informou que A e B juntos forra a casa em 4 dias. Em um dia, juntos, eles forram 1 quarto da casa. Portanto, 1 sobre X mais 1 sobre 12 é igual a 1 sobre 4. E aí basta resolver essa equação. Para resolver, eu vou passar 1 sobre 12 para o lado direito. Vai ficar 1 quarto menos 1 sobre 12. 1 quarto menos 1 sobre 12. Então, 1 sobre X é igual. Bem, você sabe calcular o denominador comum. Que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12. Que, no caso, é o próprio 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Portanto, o que nós temos aqui? Do lado esquerdo, eu tenho 1 sobre X. 1 sobre X. E isso é igual a 3 menos 1. 2 sobre 12. Resolvendo essa proporção, multiplicando em cruz, fica X vezes 2 dá 2X. É igual a 1 vezes 12, que dá 12. 2X é igual a 12. O X é igual a 12. 2 vai para o outro lado dividindo. O X é 12 sobre 2. O X é igual a 6. 6 o quê? 6 dias. 6 dias. Portanto, A pode forrar essa casa sozinho em 6 dias. 6 dias. A alternativa correta você encontra na alternativa com a letra A. Letra A na questão 4. 6 dias. Essa foi mais uma questão de raciocinológico. Espero que você tenha acompanhado. Eu te desejo uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.